Quanto mais ele ajudar, mais endorfina ele ganha. Existe alguma explicação para isto? Fisiológica? Não existe. Ninguém sabe por que que se ele ajudar, ele ganha endorfina. Aí ele ajudou mais, ganha mais. Ajudou mais, ganha mais. Ajudou mais, ganha mais. Não tem limite para isto. Quanto mais o bem ele faz, mais endorfina ele ganha. Agora, perguntinha, qual é o acaso que programou os genes do ser humano para que se ele ajuda a outro ser humano, ele ganha, ele fabrica em si endorfinas? Só este fato já prova a existência de uma inteligência superior administrando isso. Você faz o bem e você recebe o prêmio imediatamente em endorfinas. E aí Obrigado.